Você aí de casa que disputa os rachão de basquete, já viu aquela jogada no racha que os caras fazem assim, o cara cai no crossover, toma uma dunk na cabeça e a galera fala, putz aposenta irmão, aposenta, você foi aposentado. Então, agora imagina só acontecer isso na NBA rapaziada, no basquete profissional, e eu tô falando sério, dos caras serem humilhados e na sequência aposentarem, sumirem do basquete. E é por isso que eu juntei um compilado desses vídeos humilhantes que fizeram até o jogador se aposentar depois disso. Eu sou o DPC, então já faz o seguinte, mano, deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, e deixa aí nos comentários, mano, se você já presenciou um lance desse. E desses que eu citar aqui hoje, mano, coloca aí pra você qual que foi o melhor e qual que foi o que mais aposentou um jogador. Pena que lá na Sports Bash não dá pra gente apostar aí, né, em quem vai ser humilhado, quem que vai ser aposentado, isso aí não tem, mas tem como você apostar em diversas coisas aí e diversos campeonatos que estão acontecendo nesse momento. O NBA tá parado, o NBB tá parado, mas a gente tem aí o Campeonato Brasileiro, tem o campeonato, tem algum campeonato aí, mano. É que eu, pô, futebol, eu sou um manjo de tricolor paulense, inclusive, já rolou até sorteio lá no Instagram, viu, pra ingresso, pra você assistir o jogo lá no Morumbi. Então, fiquem ligados sempre no meu Instagram que tá rolando muita coisa da hora lá envolvendo a Sports Bash, fechou? Link vai tá aí na descrição se você quiser fazer aquela sua fezinha também, só colar lá. E tamo junto, e bora pro vídeo. Tinha gente me perguntando aí nos comentários, quem que é o dono da Sports Bash da IPC? Só pode ser um cara verde possível, que é esse aqui, ó. Mano, ele vai aparecer muito bugado nessa tela, porque tamo usando um chroma aqui, né, e eu não vou mudar, eu não vou tirar o chroma, porque isso aqui é escrachado mesmo. E, rapaziada, vamos começar com um lance aqui, que a cada três vídeos que eu faço falando sobre os lances da NBA, ele aparece em quatro, e você já sabe qual que é, DeAndre Jordan enterrando na cabeça de Brandon Knight. Here comes Chris Paul. The love. The gym! Eu já até sei a fala do narrador, porque, mano, o bagulho é surreal, velho. Esse lance é surreal. E assim, né, todo mundo conhece o Brandon Knight, todo mundo conhece a história dele aí na NBA, né, ele já é um cara que já chegou na NBA sendo humilhado, né. Mas essa dunk aí do DeAndre Jordan, na cabeça dele, só comprovou, comprovou também o quão ele é maluco, né, porque é inacreditável, mano. E esses dias eu fui ver aí sobre o Brandon Knight, onde ele está, onde ele está jogando. Ele está jogando, cara, acho que é em Porto Rico, um negócio assim, mas ele estava sem time até um tempo atrás aí, viu. Aí eu, depois que eu fiz esse vídeo, fui lá pesquisar, que eu sigo ele no Instagram, né, que o cara é uma lenda aqui da 2%TV, não tem como, né. Fui pesquisar da vida do cara e ele está jogando por lá, né. Então, não aposentou ainda, mas também não está mais na NBA, né. Claro, depois disso ele passou por diversos times, mas a gente já sabe como é que é, né. Agora, rapaziada, a gente vai para um lance aqui que é um pouco dolorido para mim, porque foi em cima do meu time, né, mas é um lance clássico. E foi em cima desse lance que eu tive a ideia de fazer esse vídeo, porque eu estou falando do crossover de James Harden em cima de Wesley Johnson. E depois que aconteceu isso aí com o Wesley Johnson, eu nunca mais ouvi falar desse cara, mesmo ele terminando a temporada ali no Clippers, mano. Nunca mais ouvi falar dele. Olha lá, ó, vem o James Harden, eu estava assistindo esse jogo aí, velho. Estava passando na ESPN em Português. Olha, olha, ave maria, que que é isso? E, mano, ele esperou o cara levantar. Ele esperou o cara levantar para saber, ô, você vai se aposentar? Você não vai? O que você vai fazer da sua vida? Não vai se aposentar? Vai se aposentar? Então, peraí, você vai se aposentar. Ele foi lá e matou uma bola de três na cara dele ainda. Simplesmente James Harden, rapaziada. E depois disso aí, mano, o Wesley Johnson, claro, né, ele não se aposentou de fato nesse lance, né, mas ele foi pingando de time em time aí, mano, acho que passou por uns três times e depois já era. Na temporada seguinte, já, viu? Depois, ó, nunca mais. Eu sei que hoje em dia ele está em algum time aí, mano, não me lembro, ele está, tipo, trampando ali por trás, né, no treinamento dos caras. Acho que ele está treinando os caras a como não levar crossover, porque a vida ensinou ele aí, né. Agora, rapaziada, vamos voltar um pouquinho mais no tempo ali, mandando a temporada de 2011 durante os playoffs entre Los Angeles Lakers versus New Orleans Hornets. E essa época aí eu acompanhava bastante. Mas se liga só como começou a terminar a carreira de Emeca Okafor. Ó, já vamos começar com essa câmera por baixo, ó. Toma! Ave Maria, cara! Olha isso, ó, mano, 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 surreal, surreal, ó, tome na cabeça. E, mano, essa série aí, eu assisti essa série inteira, que eu acompanhava muito o Chris Paul nessa época, né, ainda acompanho, né, mas essa época aí eu era, cara, fanático. Eu não torcia pro Hornets, mas eu acompanhava o Chris Paul e eu assisti essa série. Foi uma série boa, né, vou dizer pra vocês que foi uma série excelente. Mas, né, vocês estão vendo aí, né, vocês estão vendo o que aconteceu. Emeca Okafor foi aposentado e posterizado por Kobe Bryant. Tá maluco, velho, foi surreal. Agora, rapaziada, a gente vai pra temporada regular de 2013. Vamos falar aqui de LeBron James ainda jogando no Miami Heat. E, cara, essa aqui, pra quem conhece o Harlem Globetrotters, essa foi uma jogada à la Harlem Globetrotters, só que essa aí foi de verdade, né. Então, cara, só se liga aí o que o LeBron James fez com o Jason Terry. O cara perdeu a bola aí, ó. Um, dois, três, pontiária, toma! Simplesmente. Simplesmente isso aí, rapaziada. E, ó, o LeBron sai ali, ó, tipo, caramba, mano, o cara vai ter que passar no RH. O cara vai ter que ir lá no MSS. Olha, olha, olha. Ele nem aparece na imagem, o que que é isso, mano? E o Jason Terry é um cara conhecido, mano, né. O cara que fazia o pontinho lá e saia voando, foi campeão com o Dallas Maverick, se eu não me engano, tá ligado? Um cara requisitado na NBA. E, rapaziada, o engraçado disso aí, mano, é que até essa temporada o Jason Terry sempre teve médias acima de 10 pontos por jogo. E depois dessa temporada, caiu pra 4, tá ligado? Ele jogou mais umas 4 temporadas na NBA e já era. Pra você ver, ó, ô, LeBron, ó o que você faz na vida do cara. Pra que isso? Pra que... Meu Deus, meu Deus. Não precisa disso. Mentira, Prín. Mentira, precisa sim, viu? A gente gosta. Agora, rapaziada, vamos pra mais uma aí, mano. E assim, eu comecei a assistir o basquete nos anos 2000, mano. E se tinha um cara icônico nos anos 2000, né, por causa da imagem dele, era o Chris Anderson. Birdman, tá ligado? O cara cheio de tatuagens, jogou lá no Denver Nuggets, jogou junto com o LeBron James também no Miami Heat. Era um cara icônico. Só que assim, depois desse lance que aconteceu com ele, o cara simplesmente sumiu, né? Sumiu, mesmo sendo um cara todo tatuado, né? Mas, enfim. E eu tô falando dessa dunk do Paul George nos playoffs de 2013, se liga aí. E tá ali, ó, Paul George contra o LeBron James, cortou o LeBron e toma na cabeça, velho. Malandro do céu. Mano, o Paul George era venenoso, como diz o Poderoso e isso no Ninja. Que isso, cara? E o cabelo na testa aqui, né? Ó, o cabelo... Ele é tipo um calvo ao contrário, velho. Ó, nossa senhora, velho. Que que é isso, cara? Que que é isso? E assim, mano, eu falei pra vocês, né, que ele era um cara icônico, né? O Birdman era um cara icônico aí na NBA e tal. E esse... Essa é a última lembrança que eu tenho dele na NBA. Não lembro de mais nada, de verdade. Essa é a última lembrança que eu tenho dele, né? Dele tomando uma dunk na cabeça. Simplesmente. E você aí que assiste o basquete das antigas, achou que não ia ter nada dos anos 90? Calma lá, calma lá, que eu vou trazer uma aqui pra vocês também. Um cara icônico de um time icônico, que era o Seattle Supersonics. Eu estou falando de Shao Kemp. Se liga nessa dunk. E tá ali, ó. Seattle Supersonics contra Golden State Warriors, mano. E ali, ó. Pá, os caras tão parados ali. Passou a bola pro Shao Kemp e toma! É, ó, ó. Essa comemoração é clássica. Essa comemoração, olha isso, mano. Fez um rock the baby com a bola. E ainda mandou aqui, ó, na cara do mano. Esse mano se chama Alston Lister, rapaziada. E depois disso aí, o cara simplesmente foi jogar na Itália. Eu não sei se eles eram amigos, se tinha uma aposta envolvendo ali. Mas eu nunca vi um cara dar uma dunk na cabeça e ainda sair assim, ó. Ah, yeah, yeah, tá ligado? Esse pra mim foi o único. Foi o único. E ainda bem que nessa época podia fazer isso, né? Você podia tirar uma onda com a cara do adversário e tal. Então, hoje em dia, você faz isso e toma uma técnica de graça, basicamente, né? Mas, enfim. Shao Kemp era insano, cara. Não tinha como. Agora, rapaziada, vamos furar mais um lance de Kobe Bryant, mano. E essa dunk que ele deu na cabeça do cara. Essa aí foi realmente uma aposentadoria, tá? Vocês vão entender o porquê. Ali, ó. Cobrou o fundo bola rápido. Tome! Tome! Malandro. Malandro. O que que é isso? Ó, cara, passando a bola por trás, dando 360, reverte debaixo do ar e dunk na cabeça. Mano, Vincent Yarbrough era o nome do malandro. E, cara, vocês não sabem, não dá pra acreditar. Mas se você for pro... Pode pesquisar aí, mano. Vincent Yarbrough. Ele tem uma temporada na NBA. Kobe acabou com a vida do malandro, velho. Simplesmente isso. O cara jogou uma temporada. Ele pôs, ó, firmeza, né? Se você tomar uma dunk dessa aí é sacanagem, né? Sacanagem. Você não deveria nem ter subido pra começo de conversa. Ó, passa lá na RH, né? Pode se aposentar. Foi a aposentadoria mais precoce da NBA. Tô brincando, rapaziada. Depois disso, ele foi jogar na Europa. Mas ele tem só uma temporada na NBA. Acontece, acontece, acontece. Agora, rapaziada, se tinha um cara que mandava umas dunk pesadas na cabeça da galera era Trace McGrady, mano. E agora a gente vai ver aqui um lance que ele aprontou aí durante os playoffs de 2005 em cima de um cara que também é muito conhecido por dunk na cabeça. Mas no caso dele, tomando dunk na cabeça. Aqui estou falando de Sean Bradley. E, mano, lá vem Trace McGrady. Toma, mano! Olha, dunk cavalinho. Alguém caiu no fundo da quadra ali. Alguém caiu no fundo da quadra. Eu não vi quem era. Mas essa é a dunk cavalinho, velho. Ele deu uma dunk e montou nas costas do malandro. Montou na costa do Sean Bradley, mano. Olha lá, de novo. Dribrou o Dick Novitski. Ó, pulou quase de fora do garrafão. E, ó, toma de cavalinho aí, ó. Ei, Sean Bradley, hein? Que jogada, hein, Sean Bradley. Mais uma. E essa aí foi a última, tá? Essa aí, o Sean Bradley encerrou a carreira dele na NBA. E, literalmente, esse foi o último ano de Sean Bradley na NBA, rapaziada. Que forma trágica de terminar uma carreira, não é mesmo? Ele atuou em Space Jam e tal. Mas, enfim, ele é bem conhecido. O que interessa é que ele é conhecido por tomar dunk na cabeça, né? Se você procurar aí no YouTube, Sean Bradley, vai aparecer uma mixtape só dele tomando dunk na cabeça. É inacreditável, velho. Inacreditável. Você tá maluco? Conhece mais algum lance que aposentou algum jogador na NBA? Aposentou, entre aspas, né? Coloca aí nos comentários. Também deixa o seu like, se inscreve no canal. E até terça, rapaziada. Tamo junto.